Não vendeu? O Pé de Fava não é mais dele. Vou explorar e ocupar aqui pra pegar esse dinheiro. Também ganhei o Matador do Rematador aqui. Onde ele tem cidade ainda? Se é que ele tem, eu acho que... É, não tem. Ele vai se matar em algum povoado aí. Muito bom! Agora eu vou entrar na montanha com duas rags aqui, velho. Vem me encher o saco, agora eu vou atrás dele. Aqui! Se é o câncer aqui então vem pra cá. Põe o dinheirinho aqui. Tudo morre! Tudo morre! Eu retornei do Criossono apenas por esse dia. Immortal Empires. Aí sim, velho. Caralho, que muito louco esse herói aqui do Jnergo. Olha! Olha que foda, velho. Esse aqui é um herói de Nurgle? Herói glorificado de Nurgle. Achei foda. Achei bem foda. Normalmente não, mano. Muito foda. Achei bem foda. Vom, cara. Ahn... Mais um turno aí pro seu exército ficar full. Só mais um turno. Inclusive aqui a gente pode substituir esses caras aqui Pra mais uma guarda-tumba, hein Ué, não tava aparecendo a guarda-tumba? É, carai Vamos pegar um ogro, vai, homenagem ao meu amigo aqui, velho Ogros brothers Eles são meus brothers, né Vai falar que ninguém pode comer eles, velho E aí, cadê? Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite, Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Prontântico Mamãe Michele, Senhora da Manipulação Um grande ascendente Isso deveria ser importante Manda esse cara ir embora Eu pego Minha linha de sangue chama Agora? Se bem que eu acho que isso eu vou fazer 100% do fantasma É noite O que você quer? Cadê meus grandes amigos de Katai que me adoram? A galera de Katai no mito ganhou uma vez Por que? Ele morre Vim 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 A morte Antes da vida Vim Ok, passe Vim 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 Pronto, mandei Opa Festus já voltou Tá bom, daqui a pouco eu to ai amigo, aguenta ai Vim Se eu alcançar você agora acabou Em marcha na minha frente Rocheras também não ia caber Vim Senhora, encontrei seu filho adorando os deuses do caos aqui Tá vendendo droga? Não senhora Entra garoto Ia ser bem assim a Rocher no universo de Warhammer Onde esse cara tá indo, vendo? Banquete do povoado Quase que eu li errado ali, não vou nem falar nada Um dos vampiros está devorando os camponeses sem qualquer necessidade Eles morrem apavorados em suas aldeias Abandonando as fazendinhas ao vento Para os mortais tornarem-se Demasiamente fatalistas Corremos o risco de ver uma revolta É preciso moderar o pavor Hummm Morre em vento de castelas, legenda qual já me odeia mesmo Criador Não basta construir algo bonito Para ele deixar um legado verdadeiro É preciso construir algo que resista ao passar dos séculos E esteja presente nas regiões acompanhando também das construções Custo de construção menos 5% para a província E renda gerada mais 5% na província Tá, aqui agora vamos aproveitar que a Bretonia Esqueceu que a gente tem uma mecânica chamada Hanimar Mortos E vamos puxar aqui um pessoalzinho Como eu não tenho só fantasma para usar ainda Vai essa galera aqui Essa noite Essa noite Você tenta Você tenta Você tenta Essa noite Essa noite Essa noite Vai essa noite Vai ficar aqui quietinha E você volta para cá para pegar esse cara aqui Que seja lá onde ele está indo Dança e dança, macabre! Acho que vai ficar mais legal. Tira esses morceguinhos daqui. Vamos pegar um cavador sangrento aqui. Isabela, alcança o Festus? Oh, que coisa chata, hein Festus pra você? Massacardem! Olá, tudo bem Festus? Mas vai ter que lutar com você de novo, né? Tá bom. Ainda bem que eu alcancei dados, não tava ferrado pra repor aqui. Investida. Vlad, coloca... Armadura. Vampira, coloca armadura. Às vezes esse cara tem que tá sem nome, né? Deixa eu ver que nome tem disponível pra colocar esse cara aqui. Tripa seca. Tripa seca. Qual que era... Tripa seca... Acho que era Harkon, né? O Alak Harkon... É, acho que era Harkon. A da família dos cavadores sangrentes. Pronto, Tripa seca tá aí. O Zonete corrompeu ali, mano. Ó, se esse cara tá querendo vir pra cá... Eu vou tomar atenção fazendo isso. Aí complica. A Isabela consegue pegar sozinha ali a parada, mas eu não vou ter que ficar aqui de babá. Eu vou fazer uma emboscada aqui porque esse cara vai vir em marcha... E provavelmente vai esbarrar em mim aqui. Eu acho muito difícil que ele vai querer atacar o T-Dorf. E esse carinha aqui... Ainda não quis matar em lugar nenhum. Vamos avançando aqui pra caseira de Pírculas. É tão estranho, né? Tô tão acostumado a pegar essas montanhas várias vezes em várias campanhas... Mas eu nunca vou acostumar ao fato de eu chegar aqui do nada e ter um caminho pra direita aqui. E tome ele, mapa infinito, velho. Eu não vou acostumar com isso tão cedo, velho. Então é mesmo. Passa aqui pra multibombagem e tal. Tome ele, mapa infinito. É tão estranho, cara. Mas é um estranho e maravilhoso. Delivery done to me! Delivery done to me! Você está lá? E estes marcado em alguma cidade para Uago, hein? É a minha? Aparentemente não. Sumi daqui, meu! Além da marcha da Bretonha ou melhor taxa de queda criada por Urbanus. Então, velho. Não to entendendo qual é que é a deles lá. Vamos ver o que vai da, né? Marche! É noite! 1x leve, 3x do Skaven... 2x leve, na verdade Ah, geral aí velho Foi, não atacou Era pra ele ter atacado Ah, porque ele é muralha, ele não vai atacar em um turno E olha o Lu e Leon Curry chegando como? Full stack também Complicado essa Brettonia aí Assim, eu realmente queria ir pra lugares novos, tá gente? Mas... A Brettonia e o Império não deixa, velho É, o trote tá... Não sei, velho, eu não vi o exército do trote ainda Tem claro que é em mim, mas... Não o vi ainda Tá, vamos lá Isabela destruiu a facção do Festus O Festus Só se você quiser Tá sob cerco A Brettonia e o Sol Mas... A Brettonia e o Sol Então vá! Expandem as bordas Sylvanas! Prontos! Segue-me! Segue-me! Dança, macabre! Você está pronto? Sim, meu lord de morte! Segue-me! Vai ser feito! O que é seu? As a Terra! Casi-de-Hírkulas é sua capital? Meu caro... Asrag! Não tenho problema para conseguir nada não, só vamos. Não tenho que ter uma unidade boa assim, tem mais ante-grande lá e eu não tenho tempo mosca assim. Hummm... Esse mapa eu acho que eu não tenho ainda não, hein? Bonitinho, velho! Mas acho que ele falou isso por causa que eu comentei na live, né? Que eu ia fazer campanha pela cor, provavelmente. O que é seu? Gente, pera aí rapidinho. Grupo 2 zumbizada... Você junto com a zumbizada... Vocês aqui, grupo 3... E... E... É isso! O que tem aqui na muralha? O Arque do Arque é anti-grande, então não vai brigar com o Arque do Arque. Tá, obrigado pelo follow, sou bem-vindo. Vamos pegar os Arque do Arque lá em baixo. Ai, 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 ai... Ai, 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 ai... Vou deixar ele aí por enquanto. Você acredita na derrota? Agora que eu vi. Não é assim, bicho. Por algum motivo eu só posso invocar quando eu quebrar o portão. Assim, não vai assistir nenhum. Mas tem que seguir a regra, né, velho? Caraca, estou doida, velho. Estou em level 4, velho? Estou dando um passinho pro lado aqui, dá licença. Estou dando um passinho pro lado aqui, dá licença. O Arque do Arque não vai machucar bastante, gente. Vai sair do lado. Estão anti-grandes. Espera só eu poder invocar aqui os bichos aqui dentro que vocês estão ferrados, velho. Era pra o Azraig ser meu aliado, né, velho? Mas eu não sei porque o primeiro dele... Azraig tem uma vantagem de diplomacia com os mortos-vivos. Aliás! Alvo invale o terreno, gente, já quebrou o portão, velho... Ela já quebrou o portão, velho... Estou deixando de soltar mais magias Por que não estou deixando de soltar mais magias? É porque vocês estão dentro do portão? É porque não estou deixando de soltar. A vida está se reunindo! Eles devem ir! Não, 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 não Nunca! Correndo! Acredito! Ative! O que é isso? O que é isso? Deixa eu invocar os peixes! Tem que dominar o portão para invocar? Tá quase! A gente prendiu no cantinho aqui, velho! Errou feio a magia! Vamos ver, peguei o portão! Ainda assim está deixando eu soltar magia! Vou até tirar a print aqui de novo, mais um problema! Lá fora também não está deixando, né? Toda essa região parece ser considerada terreno no jogo! Não! Só para de atacar quando aparecer que ele desistiu aí! Não, não é mano! Eu estava lá no meio tentando soldado talvez! E ele está me debulhando de magia ali! Só a minha que não quer pegar! Mais uma mordida e ele desiste de vez, hein! 380 de vida! Tá difícil! Ainda 380! Ainda 380! É porque ele está querendo correr! Se ele não correr ele não toma dano! É a regra do jogo! Caiu, mas nem tomou dano! Agora sim! Ainda não morreu! Ainda não morreu! O cara morreu! Vou jogar uma bafurada aqui nesses orques grandão agora! Para abrir caminho! Se você soltar muito perto não vai dar dano nenhum! Agora vamos pegar os arqueiros! Vou pegar o primeiro! Ele vai jogar um debuffo aqui nesses caras que vão mudar de squirt! Eu sei! Gostada! 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 Bem-vindo à minha corte! Bem-vindo à minha corte! Muito bom! Então, mais defesa tá corpo a corpo também. Aqui, pode tirar isso daqui. Põe dinheirinho. E... você. Calma que tu cavou. Voltou. Hum... esse cara aqui acho que não vai vir pra cima da gente mais não. Ha, ha, ha! Traga tudo pra mim! Pegue seus olhos rancos de mim! Eu também vou ter uma liga liga! Você... Eu tenho que declarar a H.R.K.S.L.V. para pegar a última cidade da província para eles. É melhor o importante. Enquanto o Azagre tiver que ser o exército de Wag aqui... Não vai prestar! Onde é o alvo do Wag dele? Pegue com ele! Não vai prestar! Uhum... Uhum... Um… Uhum... Uhum... Mas a ideia é essa mesmo A ideia é exatamente essa Vem pra cá você E você E você pra cá O Kislev ainda está com ela Eles marcaram o Kislev como alvo aparentemente Para as pessoas O Moa me pergunta O Kislev ainda está com ela O Kislev ainda está com ela Ele saiu da fossa Sim gente Ele saiu da fossa infernal Saiu a série da Shihulk Eu vi uma galera comentando Que o demolidor está piadista na série dela Muito piadista Mas assim né Que derrota corajosa Contra tudo isso aqui Eu acho que vai vir outro exército junto também Poderia recuar para vir ele junto Mas eu acho que vai dar bosta se eu recuar Eu acho que vai conseguir atacar só a cidade Então é que vai vir outro Quem tem a Auri o outro exército está mais forte que esse Embora ele tem mecanismo mortis Hummm Esse não tem ante grande né Lohen Não então eu vou encarar Se ele não tem ante grande Acho que ele não mata mecanismo mortis não Embora os pegas eu tenha VAMPIRE 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 SWIFTLY NEPHERARTUS HIDE NEPHERARTUS HIDE NEPHERARTUS HIDE NEPHERARTUS HIDE A famosa tática né velho O velho joguinho hein Falou Gaminou, falou Inft Boa noite e falou pra presença Se tivesse sede de Warhammer Eu ia assistir até os campones fedidos Que ia morrer para um homem fera Ou doença normal Mas ver os homens fera ia ser massa Já avaliei Deixa esses cara gastar as flechas aí Foda-se Reforços da superfície Arcanthus chegaram mais reforços Calma ai que agora começou a brotar uma galera aqui Calma ai que agora começou a brotar uma galera aqui Castor fique aqui Como perder o seu pegasus Eu não sei O que é isso, Bela? Não! Minha noite não! Não! Não vai subir não, cavalinho? Não vai subir não? Não vai não! Não pode! Nós conseguimos fugir mesmo! É hora de matar! Nosso tempo está agora! Com haste! O cavaleiro de Pegasus morreu. Voltar para a formação aqui. Esperar eles virem causar. Minha venha venha! Minha venha venha! Vampire! At once! At once! Quatro, meu coração do ocho! Florene! Aquela galera que ela fica ali... Lurne tá indeciso que ele quer fazer da vida dele. A vida se endere! A vida se endere! A vida se endere! A vida se endere! Olha o dano subindo agora! A vida se endere! A vida se endere! A vida se endere! A vida se endere! Prontamente no The Walking Dead A vida se endere! Prontamente no The Walking Dead Dá pra melhorar isso aqui. Apenas tinha um momento em que Loewen sabia que havia cometido um erro. Ah, ele voou. Eba, ele pousou. Escurso a ferra. Entra o externo da externo. Ah, essa moça me arrepia toda vez, não tem como não. É muito bom esse coral de fundo, velho. Seria engraçado se ele não tivesse uma armadilha. A gente não vai morrer tão fácil, então vamos pegar essa escala de uma armadilha aqui, velho. Não vai acabar nunca. Pronto, meu último grupo de zumbis aí. Quanto de dano aí, biquinho? Vinte e cinco mil de dano. Eu tô mais na idade aglomerada, mas o mecanismo arrebenta. Não, ainda não, Felipe, só um turno sem, eu tô longe ainda. Dê-o. 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 Corra, uma engelança, corra imediatamente Vai ser bom ali, velho Eu sou uma garota jovem Espada de Coroner Eu não preciso fugir daqui ainda, velho, eu não acredito nisso Eu não acredito nisso que está aparecendo aqui no meu computador Não é possível, cara, como é que ele fugiu dali? A galera escolheu 100 e eu coloquei 100, mano 100 foi a maioria Só pegar aquela galera lá em cima Próximo Ok, vamos pegar a reposição Agradeço pelo totem de reanimação aí Todo mundo me odeia, gente Daqui a pouco vai ter uma aliança mundial E tem que causar ordem pra brigar comigo O reanão caçando gringor no vídeo do tarefa é o melhor Então, né Claro que eu estou acostumado com ele ser vizinho meu Agora que o gringor não está lá Mó paz Na moral, Norgant, você é muito enrolada, velho Minha mão caçando gringor no meu pedaço Após a sua demanda, você é muito enrolada, velho Norgant, você declara guerra nele Ou Eu posso oferecer o momento que ninguém é pra ele Norgant O que mais? Legião da cova Oh, eu deveria descer e descer? As grandes líneas do vampiro Deixam me chamar de humbler Definitivamente Só porque o Norgant está me irritando muito, velho Só porque o Norgant está me irritando muito, velho Some daqui, meu Eu tenho 5 unidades da guarnição Você não ataca essa bosta, cara As fecunditas morreram Como você disse Eu acho que nem tem como fazer de vassalo Felipe, sem mod Não dá Pináculo de prata Seria importante pegar esse pra voar também Põe esse daqui Vou pegar o Pináculo de prata primeiro Vou pegar o Pináculo de prata primeiro Em teoria, vampiro Não é a mesma raça que humano nesse jogo Eu vou descer as oportunidades Eu vou descer as oportunidades Marque! O que é que você quer dizer? O que é que você quer dizer? Descerá para mim Expandre as portas Silvanías Mas como é que eu vou dar reforço aqui, velho? O que é que você quer dizer? Não! Segue-me Nós estamos em acordo O seu é o poder que eu sigo Morre! Morre! Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Você, rapazinha O exército dele está bem fraco, velho Eu me preocupo só com o exército do UAG mesmo Você não está em guerra com esse? Por que você não está em guerra? Você precisa de algo feito? Hum É uma galera Mas... Asrae! Laura Lorne quer ser minha amiga O dragão... O dragão... Tope! Grave, Tony O que você quer dizer? O que você quer dizer? Eu vou descer! Move! Estou louco! Eu consegui pegar em grande, velho Do estado atual desse mapa eu acho realmente bem difícil que ele conseguiu Do estado atual desse mapa eu acho realmente bem difícil que ele conseguiu O que você quer fazer? Esta noite... O que você quer dizer? O que você quer dizer? É isto... Vai dar meia-noite? O que é isso? Passou voando, cara Aí é foda, né? Nossa, ontem eu fui dormir tarde, cara Meu Deus, eu já acordei morrendo Porque eu acabei a live Aí eu baixei a live As lives faltavam Até que as lives faltavam Aí eu baixei a live de ontem, no caso do Warhammer Aí já cortei a parte que eu queria do vídeo Para conseguir subir o vídeo hoje ainda Para não ficar enrolando muito Então acho que eu tenho que lançar a video-arma constantemente agora A parte que eu já editei a live inteira Da de ontem, então tem tipo 6 partes já prontas dessa campanha Mas definitivamente hoje eu não vou dormir no horário não Tá doido, quase morri hoje para trabalhar É, o mod tem, Felipe Mas é que como eu estou jogando numa beta O mod não está atualizado Porque o modder, o cara que fez o mod Não tem essa versão para atualizar o mod Então tem que esperar lançar para todo mundo Para ele poder atualizar e aí sim Olha o Azazel aí, ó Vai declarar guerra em mim obviamente Que todo mundo me odeia Meu amigo Eu não sei o que está acontecendo Mas definitivamente Não é comum isso aqui Todo mundo declara guerra em você Tem coisa errada aí Todas as culturas Nem diferente E eu não estou nem com a confiabilidade baixa É, total guerra É, total guerra Já tem que fazer mais um turno, gente Antes de eu... A Mimir Mas esse é o Dalhard ele está brisando aqui, velho Ele vai para um lado e vai para o outro Vai para um lado e vai para o outro Não faz nada Cara, os únicos confiáveis são os Ogres Com certeza Martela Árvore É o único amigo que eu tive nesse mundo É o único amigo que eu tive nesse mundo É o único amigo que eu tive nesse mundo É o único amigo que eu tive nesse mundo Para acabar com os três Para acabar com a gracinha de seu itaua Estou apoiando por um lado Matar eles A escuridência vem A escuridência vem A escuridência vai Não! Blood knives Undead knights For Blood King Blood 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 Suspense Encontre eles Vassilvânia Deixa a galera trabalhar agora Deixa os garotos brincar Deixa os garotos brincar Deixa os garotos Ainda assim estou segurando bem o descaladeiro Deixa esse brilho para matar qualquer vampiro Porque brilha tanto Deixa os garotos Deixa eles E vai Encontre eles Encontre eles Encontre eles Dê-los morte Mua la Reforços da superfície! Ok A vida vai nos derrubar! Por uma vez! Eu serve meu senhor! Por um amigo! Por um amigo! Cuidem-los! Agora você está no meio da bagunça ali Essa galera aqui tadinha né velho Cercadíssima! Cercadinho BR Cercadinho BR Cercadinho BR O que é isso? Esse cavalo estava me prendendo foda-mente aqui, não estava dando dano nenhum, me prendendo e estava Amanhã a galera está aí E apazoo E apazoo E apazoo E apazoo E apazoo Eles Fica E apazoo E aí Great power, it's magic! Esse cavaleiro tem fome também né? É muito sinistro esse cavaleiro. Vai pegar o ponto né, não quero deixar eu passar aqui. Não, não quero deixar eu passar aqui. Não, não quero deixar eu passar aqui. Sai correndo ai mecanismos mortos, fugiu você. Vai Rikara parado. Faz lá. Pega ali. Vou usar a arpeira para variar. Você está morrendo. Força invadia. Força invadia. Cheguei ai mecanismos. E aqui também já mamaram. Os caras estão correndo e eles estão indo para dentro da cidade. Para querer fugir ali. Nosso tempo é agora. Para o sangue. Vamos desistir ainda. Todo mundo. Caramba. Valeu curiosamente pegando o meio. Nós vamos matar eles todos. Maisino congelar! Sejauğa. Pelo menos que a Batita. Eu sou o meu Senhor. Para de voltar aqui meu filho, eu quero que você corra Corre Corre Marcos Corre 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 E foi hein Boris, tudo nosso Só ficou um exército deles do lado de fora agora Ok, aqui a gente vai ocupar Já que não dá pra subjulgar Cavalinho pra todo mundo Vou tirar esse daqui E vamos liberar esse aqui Cavaleiro da Perdição O laço entre cavaleiro e cavalo é muito forte, tão forte que muitas vezes persiste até a vida após a morte Custo de construção menos 50% para construções da cadeia do círculo da vinculação Região local Tempo de construção menos 1 para essa cadeia de construção Manutenção menos 50% para as unidades de cavaleiro negro Duração de recrutamento menos 1 turno Para cavaleiro negro de lanças A força de aço, um legítimo cavaleiro jamais abandona sua armadura Às vezes a pele de aço parece fazer parte do seu corpo Vou abrir pra você ver Ahn Né Porque achei que aqui ia bufar também o... Os cavaleiros sangrentos Tá armadura mais 20 Dano perfurante mais 25 Bônus contra privados grandes mais 22 Perfuração de coração Os vampiros usam uma combinação de força e velocidade sobrenaturais para abrir brechas na defesa inimiga A habilidade que vai aplicar a armadura de lacerada Aumentar o bônus de vestida E dano perfurante da arma Ok Cadê a cavalaria? É aqui Mortos despertos Os vampiros reanimam os restos mortais mais um hip-lanche dos mortos ancestrais Para reforçar as massas de lacaios sob seu comando Dois anos e meio é o curso que eu tô fazendo É o jeito mais rápido de fazer Se não era quatro anos Mas é isso né Vigor mortífero Talvez esse aqui tenha mais vontade de viver agora com um cadáver do que tinha quando era vivo Inocência perdida Essas criaturas traiçoeiras parecem tão inofensivas e vulneráveis que inimigo baixa a guarda Nesse instante elas atacam Bônus contra infantaria mais 25 Em teoria o curso de dublagem dá pra fazer paralelo Eu já fiz o zoom também Eu fiz o curso do Wendel Mas eu vou fazer mais durante o decorrer do curso de teatro Só não peguei mais porque Não tem porque ir atrás Eu vou ter que fazer o teatro primeiro Só não vou esquecer tudo Mas eu fiz o do Wendel Muito bom o curso dele Skill urdo draconis Urdo draconis Aonde você viu isso? Ah aqui? Que vai reduzir a manutenção dos cavaleiros Boa Tem que pegar ela depois Ah teoria sim né Mas praticar é meio difícil de conseguir praticar Não tem estrutura pra ficar gritando aqui em casa Treinando voz Não quero incomodar meus pais Mas é bem legal o curso Mas é bem legal o curso Você A gente vai atacar o pináculo de prata Caramba Caramba Olha a pica Ah pega ai vai não vou lutar não Audacioso Esse indivíduo é irreverente diante de situações que fazem pessoas normais hesitarem Eu vou ver fisicamente nos combates durante as batalhas A tendência é mais 5 bônus de vestido mais 5% Aí se eu conseguir reforçar esse lugar aqui é bom porque Tem que pegar a cidade pra passar A menos que tenha caminho subterrâneo Eu vou buffar agora Os horrores da cripta O senhor Uiva para a noite É recebido com o guincho das criaturas das trevas Aumentar o bônus de vestido e força da arma deles depois Eu vou buffar Cara tem muito trabalho E dublador ganha salário alto Mas assim até você ser Conhecido no mercado você vai dublar Muita coisa Não inútil porque tipo Teatro e dublagem não tem esse papel pequeno Todo mundo faz só parte Pra fazer uma grande coisa importante Tipo começo de dublagem você faz vozerio O que que é vozerio? Quando você tá ouvindo numa série um desenho aí Os personagens principais estão conversando em primeiro plano E de fundo Por exemplo estamos numa sala de aula De fundo tem conversa Essa conversa de fundo normalmente quem faz são os dubladores que estão conversando Chamado vozerio Aí você fala qualquer coisa Você fala ai queria pegar esse brinquedo seu Você pode me prestar seu brinquedo? Pode prestar seu lápis? Você vai inventando qualquer coisa não tem roteiro pra isso Só pra ficar de fundo Achei engraçado pelo menos que eu vi os cara fazendo É uma coisa muito inusitada Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Tudo bem Você é muito legal Você é muito legal Eu sempre falo uma coisa de trabalhar e se divertir Eu acho que dublagem me divertiria pra caralho Eu acho que tudo bem Poder viver uns personagens mega doidos Que eu nunca viveria Na vida real obviamente Quem vamos destruir? Quem vamos destruir? Capacidade de recarga Relações com o Império, Catar e Bretonha Tô precisando de relações Eu não vou mentir não Vou pegar uma lamiana aqui Todo mundo me odeia gente Então em teoria não precisa A dublagem é um trabalho que é bem flexível os horários Então tipo A gente Então você pode fazer o seu próprio horário Com a empresa se estiver trabalhando Ah eu posso tô livre a noite Pra fazer minha carga horária A menos que o cliente peça algum horário específico Até onde eu entendi que funciona Mas pelo que eu entendi mais Varia de estúdio Então só trabalhando pra saber Mas tem muito dublador que faz as duas funções A gente trabalha num lugar Pro horário comercial E a noite vai fazer a dublagem E não é tipo 8 horas Você vai lá e faz duas horas gravando Aí você para Aí depois vai no outro dia mais duas horas gravando Os personagens X lá que pediram Para também Então é bem tranquilinho Porque trabalhar em escritório a vida inteira Eu não me vejo não Sério mesmo Eu odeio muito trabalhar em escritório Tipo é a única coisa que no momento eu consigo trabalhar Porque formação em TI né TI sem ser escritório é impossível Tava demorando hein Henrique Tava demorando hein Henrique Camarada do Caolho Imagina se um dia dublaram em Warhammer e o Zang Se eu chamar para dublar por sair do jogo Um sonho bem distante hein Acho bem difícil dublar em Warhammer um dia Mas cara o que vier para dublar está bom Se for para dublar pedra número 3 eu estou feliz Caralho Ai não vou lutar esse aqui Escravos de Zar Esse cara continua passeando velho É só isso que ele faz Beleza Só para ver se minha relação está Funcionando aqui agora para aumentar com os caras né Deixa eu pegar uma facção foda-se aqui Tô ganhando a sua soberana tá funcionando Mas não adianta né Os caras aqui já me odeiam Deixa eu salvar aqui que isso é tudo pessoal Isso é tudo pessoal E aí E aí E aí E aí E aí